Você sempre gostou do mar? Sempre. Por isso que você levava a gente quando era criança? É. E eu gosto muito, acho que é porque você me levava. Eu levava muito. Levava, nós todos, né, mamãe? Eu levava muitas crianças. E eu acho que, é, no Leme, né? Nós andávamos no Leme ao posto 6, né? No posto 6, no Leme ao posto 6. E na Urca também, lembra? Não, eu tomava conta das crianças. Eu sei. Mas a gente também é na Urca, né? É, e tinha babá também que tomava conta das crianças. Ah, como ela é chique. É. Muito chique. Então, mamãe, é, você lembra que você levava, e você tem ido no mar? Agora, ó, há bastante tempo eu não vou. Por causa do verão, porque tá quente o calor. Não, agora tá frio. No verão, é. É engraçado, no outro dia eu tava pensando, se é verão ou se é frio? Não, agora é frio. É, agora é frio. Então? E agora o mar saiu, porque hoje não era pra ela ter saído. Ela não saiu não, ela tá em casa. Ela tá em casa? Tá. Tá deitada. Tá deitada. Então, mamãe, você lembra quando a gente... E o que que você sente do mar? Te traz o quê? Ah, me sinto bem. Mas... Ah, ela vem vindo, vem vindo, vem vindo. E às vezes chega até aqui, até quase perto do pescoço. Não, eu sei. Mas você sente o quê? É um bem-estar? Felicidade. Ah, felicidade. É o mesmo que eu sinto. É o mesmo que eu sinto. Felicidade. Quando a gente marcha... Aquela, vê aquele horizonte todo azul, junto com o céu, né? Eu tenho gravações lindas aqui. Eu vou botar pra... Eu amo a vida, né? Eu amo meus filhos. E o doutor Hélio Aguinaga, também é o médico. Então, ele dizia... Como é? Tá cuidando das crianças, dona Irassema? Eu disse, ah, doutor Hélio, eu hoje até que tô meio relaxadinha. Ele aí brincava comigo. Dona Irassema, dona Irassema. Eu digo, mas eu ando mesmo. Eu ando tchicicinho. Aqui no outro, ele olhava assim pra mim e não falava nada. Só sorria. Ah, isso é bom sorrir. É o doutor Hélio Aguinaga. Você gosta de sorrir. Ah, eu gosto. Eu gosto de sorrir. Não tem os dentes bonitos, nem nada, não. É porque eu acho que a felicidade... Tá no sorriso. Tá no sorriso. Eu adoro sorrir. Eu nunca quero que apague o meu sorriso. Eu, sem Deus, e o meu sorriso... É, porque a pessoa com raiva, amorrecido... Não, mas o sorriso, não. É tudo, né? O sorriso é tudo na vida. É tudo. É, o sorriso é tudo. E um sorriso, pra até uma pessoa que você não conhece, dá um... É. Assim, um bem-estar. Quando é uma pessoa que você nem conhece, dá um abraço, um sorriso, é tudo. Eu nem sei se lá, se nós fizemos café hoje. Fizemos, mamãe. Ela trouxe ainda há pouco, não lembra? Eu nem sei. Deixa eu ver se a dona não está acordada, para eu falar alguma coisa. Será que ela está me vendo? É. E aí chega lá devagarinho. Vou ouvir. Ela disse que ia fazer uma vitamina pra mamãe. Vê se ela está lá no quarto, por favor. Como é que a gente faz essa vitamina, né? Ah, é... Vitamina. É. Você quer vitamina de quê? Ah, eu gostei, não. De quê? Não tem que existe vitamina. Tem. Amor, tem de banana, de maçã. Ah, sim. De maçã. Você gosta de maçã? Eu sempre gostei muito de maçã. Eu sempre gostei muito de maçã, não é, minha filha? Olha que vestido bonito. Ela foi te chamar? Vou fazer uma vitamina. De quê que você vai fazer? De banana ou... De mamão. De mamão. Ali, mamão e aliança. Como é que ela faz? Mamão e aliança. Ah, mamão e aliança. Ah, se ela foi chamar você. É. Você... Então dá um beijinho, bye-bye. Fala. Beijinho, bye-bye. Tchau, tchau.